Música Nessa semana nós lemos duas paraxas juntas, paraxá berrar, paraxá berrukotai. A paraxá berrar, ela começa falando sobre a famosa mitzvah da Shemitah, a mitzvah do ano sabático. Já a paraxá berrukotai, ela traz muitas brahot se a gente andar nos caminhos da Torá e Deus nos livre muitas clalot, muitas maldições que podem recair sobre o povo judeu se a gente se afastar dos caminhos da Torá. Mas se a gente olhar na paraxá berrar, a gente vai perceber que tem muitas mitzvot benadam le haveró como a gente deve se comportar em relação às outras pessoas e tem em especial uma mitzvah que chama atenção está escrito na Torá, se o seu irmão ele se empobrecer aquele irmão que está perto de você aqui não estamos falando literalmente de um irmão estamos falando de qualquer companheiro, qualquer pessoa do teu povo então você deve fortalecê-lo então olha que interessante, a gente esperaria a Torá falar olha, você deve ajudá-lo é o que normalmente a Torá escreve ajudar uma pessoa necessitada aqui não está escrito que é para a gente ajudar está escrito que é para a gente fortalecer o Rashi ele explica para a gente que na verdade, o que está acontecendo aqui, a gente deve aprender uma regra é melhor ajudar alguém enquanto ele ainda está caindo do que ajudar uma pessoa que já caiu completamente peraí, mas isso vai contra a lógica a gente pensaria que tem que ajudar aquele que já está no chão estatelado precisa de muito mais ajuda do que aquele que está caindo por que que a Torá, ela está falando o contrário ajuda aquele que está caindo é mais importante ainda do que ajudar aquele que já caiu tem algumas respostas diferentes para essa pergunta e cada uma das respostas vem ensinar para a gente uma lição de vida muito importante a primeira resposta é que uma pessoa que já caiu quando a gente encontra uma pessoa que já perdeu tudo naturalmente, a gente tem um sentimento de misericórdia começa a incomodar a gente está dirigindo tranquilo lá no nosso carro, com banco de couro com o ar-condicionado ligado vem uma criança de chinelo, sem camisa uau, a gente sente mal de ver aquela criança a gente acaba ajudando não porque de verdade a gente quer fazer bondade muitas vezes está me incomodando e eu ajudo o outro para tirar esse incômodo que eu estou sentindo então no fundo isso não é uma bondade verdadeira é uma bondade comigo mesmo mas se alguém ainda está caindo isso não causa esse sentimento natural de misericórdia quando a gente ajuda essa pessoa é realmente por amor pelas bondades eu quero ajudar uma outra pessoa eu estou fazendo pelo outro e não estou fazendo só por mim mesmo tem uma segunda resposta que o Urashi, ele traz um machal ele traz um exemplo para isso se tem um burro que ele está carregado demais ele começa a não aguentar a carga dele e ele está para tombar enquanto ele ainda está de pé e está caindo uma única pessoa é suficiente para ajudar esse burro a endireitar e continuar andando mas depois que esse burro caiu agora precisam cinco pessoas para ajudar esse burro a ficar de pé então daqui a gente aprende que uma pessoa enquanto ele ainda está caindo ou ele está com dificuldades na empresa ajuda ele agora é muito mais fácil enquanto ele ainda está com dificuldades do que se a pessoa já fechou a empresa já pediu falência agora para esse homem se levantar é muito mais difícil precisa de muito mais esforço tem uma terceira resposta quando uma pessoa já caiu todo mundo percebe é óbvio a pessoa perdeu tudo a pessoa perdeu o apartamento a pessoa perdeu o carro isso todo mundo percebe mas alguém que está caindo isso exige sensibilidade muitas vezes as pessoas dão gritos silenciosos então a gente tem que ter um coração atento para os gritos silenciosos que as pessoas estão dando é muito maior aquele que percebe que o amigo ainda está caindo do que aquele que percebe quando o amigo já caiu e já perdeu tudo e finalmente a gente sabe que vir pedir ajuda é uma coisa humilhante mesmo quem Baruch Hashem nunca precisou pedir dinheiro porque estava faltando em casa mas por exemplo aqueles calouros da faculdade que vão para o trote e tem que ficar nos carros pedindo dinheiro é uma coisa humilhante você tem que estender a mão para receber dos outros receber essa ajuda é uma coisa que é humilhante é muito melhor por exemplo quando a pessoa ainda está caindo eu posso dar um empréstimo para ela eu posso dar uma ajuda para essa pessoa conseguir se levantar e não ter que passar essa humilhação de vir pedir de ele precisa agora que os outros ajudem ele você pode ajudar a pessoa de uma maneira muito mais honrosa então são quatro motivos que a Torá ela está ensinando para a gente é maior aquele que ajuda quem ainda está caindo do que aquele que ajuda a pessoa que já caiu que já perdeu tudo e olha a linguagem que a Torá usa quando você vê um irmão aqui a gente falou não é literalmente mas cada ser humano a gente tem que tentar olhar como um irmão se a gente sabe que tem um irmão necessitado a gente nunca vai negar ajuda assim a gente tem que ver todas as pessoas como se fossem nossos irmãos e nunca negar nenhum tipo de ajuda e a gente tem que ter muita sensibilidade como a gente vai perceber que essa pessoa está caindo está com dificuldades tentar escutar esse grito silencioso que está nas entrelinhas que essa pessoa está precisando de ajuda tem uma história impressionante de uma pessoa Erev Pesach na véspera de Pesach está todo mundo super ocupado batem na porta do Rav Soloveit com o Beis Aleiv e tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta Rav eu tenho uma pergunta desculpa atrapalhar o Rav eu sei que está todo mundo correndo mas hoje é o cedre de Pesach eu sei que tem a mitzvah de Arba Kossot para a gente tomar quatro copos de vinho infelizmente eu não tenho dinheiro para comprar vinho eu posso cumprir a mitzvah dos Arba Kossot com leite ao invés de vinho então o Beis Aleiv escutou a pergunta falou olha infelizmente tem que ser com vinho e espera um momentinho aqui ele entrou dentro de casa ele voltou com uma quantia muito grande de dinheiro e deu para esse homem olha para você poder fazer um ceder bonito vai lá corre na loja e compra tudo que você precisa quando ele foi embora a Rabanita a esposa do Beis Aleiv perguntou falou querido olha cola cavod parabéns que mitzvah bonita que você fez mas por que você deu tanto dinheiro não precisa de tudo isso para comprar uma garrafa de vinho você deu muito dinheiro para ele e o Rá virou para a esposa e falou você não escutou o que ele pediu falou querido eu escutei ele veio te fazer uma pergunta na verdade não pediu nada ele veio te perguntar se pode cumprir a mitzvah dos quatro copos com leite ele repetiu de novo para ela você não escutou o que ele veio pedir ele falou querido eu escutei eu estava junto com você ele falou eu vou te falar pela terceira vez você não escutou o que ele veio pedir quando ele veio me perguntar se ele pode cumprir a mitzvah dos quatro copos do ceder com leite lembra de um detalhe os dois últimos copos são depois do jantar e no jantar é uma grande mitzvah a gente comer carne e é proibido a gente comer carne e depois tomar leite tem que esperar seis horas se esse homem veio me fazer essa pergunta significa que não só ele não tem dinheiro para comprar o vinho ele também não tem dinheiro para comprar carne é isso que ele está vindo pedir nas entrelinhas da pergunta dele olha a sensibilidade dos nossos sábios é isso que a gente precisa se trabalhar na vida para também perceber o que está nas entrelinhas fala o Talmud isso de um irmão que está empobrecendo não é só em termos financeiros também uma pessoa que está empobrecendo psicologicamente você vê que a pessoa ela está tendo problemas ou espiritualmente uma pessoa que está numa queda espiritual não espera a pessoa desabar não espera a pessoa perder tudo tem a sensibilidade de perceber as necessidades de uma outra pessoa como se fosse do seu irmão se a gente conseguir desenvolver essa sensibilidade tratar cada pessoa como se fosse o nosso irmão com certeza a gente está contribuindo para um mundo melhor Shabbat Shalom ok Shabbat Shalom Shabbat Shalom Legenda Adriana Zanotto